Agora vamos falar também da outra fofoca aqui que eu separei, não é fofoca, mas é notícia, é fofoca, notícia é tudo, da Galzain gente, é da Galzain, eu tenho que falar de da Galzain, hoje é vardo, esses fofoqueiros não tem nada para fazer, nossa, estou morrendo de rir aqui, a cara virou meme, a cara da Yang Mi virou meme, já virou meme lá na China, cara de meme total que ela está ali né gente, o que foi que a mulher falou para ela que ela ficou chocada, vou até botar aqui na cena de novo, olha essa cara gente, tem alguma coisa muito errada nessa cara, ai desculpa, pera ai, estou fazendo cacada, deixa eu pausar aqui, pera ai, aqui, olha a cara dela, está muito meme cara, essa cara virou meme, eu vou usar isso aí em algum vídeo meu, depois essa cara de meme da Yang Mi, certeza, vamos voltar aqui para da Galzain, que a gente vai falar de da Galzain, certo, da Galzain, gostoso, a Larissa, gostoso, exatamente, gostoso né, ai, volta o vídeo, fica parado, Alessandra, nossa, ok, da Galzain, da Galzain merece a nossa atenção, certo, da Galzainzinho, que a gente sabe lá de Bride's Revenge, depois de, depois de, da, vingança da noiva, vingança da empregada, tudo é com vingança, ó, nós temos novas imagens de Da Galzain nas filmagens do drama histórico Fen Yu Yan Hua, gente, isso não é sonho ou não é, vamos ter Da Galzain no drama histórico, o que que eu quero mais dessa minha vida? O cara que conseguiu fazer eu ver damas republicanos aí, para ver a figura maravilhosa dele, agora vai fazer drama de época, eu super queria ver ele em drama de época, né, gente, caracterizado de drama de época, quem não quer? Tá aqui, o drama curto histórico Fen Yu Yan Hua, atualmente em filmagens, estrelado por Da Galzain, de Maid's Revenge, e Si Yue, e mais, aqui tem já uma imagenzinha dele aí, caracterizado de época, e ele é, os dois protagonistas, né, desse, minidrama, gente, o que que significa isso? Minidrama, minidrama significa que vamos ter ceninhas quentes, isso também é muito bom, eu adoro agora quando é minidrama, eu já tô feliz da vida. Aí temos aí nosso bonitão aí, caracterizado com suas roupas de época, olha que lindo, temos sofrimento, lógico, drama de época, já estamos vendo aqui, ele bem, todo cortado e tal, olha, meu Deus do céu, sangue, tome sangue, esse minidrama não economiza no sangue não, olha lá, caramba, mano, o cara tá acabado, coitado do bichinho, mas aí também temos algumas cenas assim, né, gente, olha só isso aqui, tá vendo? É lógico que eles vão aproveitar o shape do rapaz, pra, olha, pra aparecer na história, né, ai, meu Deus do céu, Alessandra, Maíra, eu falei semana passada isso aqui que você falou, né, meu sonho era ver um dame histórico, com esse cara, né, que seja igual a Provoque, que seja, que seja bem provocante, igual a Provoque. Aqui, Larissa, só dava essas fotos dele no meu Twitter, amo, pois é, né, o cara chama atenção, eles tão perdendo dinheiro não colocando esse cara em mais dramas. Aí tá aí já aproveitando o shape da pessoa, né, que tem que aproveitar, já que vai fazer um drama de época com ele aí, aproveite, gente, olha só. Ainda na banheira, né, pra ficar melhor ainda, a situação, a situação. Ok. Estamos esperando por isso. Temos videozinho? Temos videozinho, lógico, vou botar aqui. Vamos lá. Temos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto